Mais de 1,4 bilhões provenientes da alienação das ações da Coppel, que em 2023 transformou de estatal para corporação, agora foram lançados nesse novo painel com atualizações de novas obras. Estamos aqui com o secretário de Planejamento, Guto Silva, que vai nos explicar como os paranaenses são beneficiados com essa alienação da Coppel. Olha, essa é uma discussão bastante ampla e que gerava muita dúvida, a privatização da Coppel, para onde vai o recurso proveniente dessas ações. Esse dinheiro já foi depositado na conta do Estado, a venda, a alienação das ações e o valor total de 3,2 bilhões de reais, é um valor considerável. Desde então nós estamos trabalhando num banco de projetos, nesse painel de projetos, para que a gente possa fazer a execução desse recurso. Lembrando, todo recurso oriundo da venda das ações da Coppel, ele voltará em benefício direto para a população. São recursos que serão gastos em construção de novas escolas, novos postos de saúde, novas rodovias, contornos viários, enfim. São obras que vão ter impacto no dia a dia da população. E do total de 3,2 bilhões, nós chegamos hoje já num valor de 1,4 bilhões, que já tem projeto e já estão com andamento na execução dessas ações. Mas temos mais de 134 municípios já contemplados. Asfalto novo nas pequenas cidades, colégios novos, onde tivemos um crescimento populacional, enfim. Todo esse recurso tem uma lógica de investimento, mas tem um objetivo, poder melhorar a vida das pessoas. Bacana. É notícia boa para todos os paranaenses. Eu fico aqui de Curitiba, Lucas Marconsoni, para a TV Evangelizar. Curitiba. 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 A CIDADE NO BRASIL